Ao longo da história, algumas pessoas impressionaram o mundo com sua incrível habilidade de prever o futuro. Um desses indivíduos foi Michel de Nostradamus, um astrólogo francês que viveu entre 1503 e 1566. Nostradamus tornou-se célebre por suas profecias, que ainda hoje nos cativam e surpreendem. Dentre seus vários vaticínios, um em particular causou alvoroço global quando se concretizou em Ishikawa, Japão. Recentemente, um terremoto devastador de magnitude 7.5 atingiu essa região, resultando em destruição massiva. Infelizmente, 55 pessoas perderam suas vidas nesse evento trágico. Curiosamente, Nostradamus já havia mencionado um terremoto similar há mais de 400 anos. No entanto, esse não foi o único evento que ele previu. Prepare-se para uma descoberta ainda mais impressionante que promete abalar nossa curiosidade, a qual será revelada neste vídeo. Mas antes de começarmos, deixa eu te apresentar o fone AlphaPod Pro, muito leve e confortável. Ele possui graves profundos e agudos nítidos graças à sua tecnologia Turbo Bass. Com ele, você pode escutar 7 horas de música sem precisar recarregá-lo, e é totalmente à prova d'água. Ele também funciona como um powerbank para carregar seu celular. Esse fone, sem dúvidas, é a melhor opção para quem procura uma experiência de áudio premium. Peça já o seu na loja Cloud Importados, usando o nosso cupom REALIDADE10, e ganhe um super desconto. O link está na descrição. O livro de Nostradamus, As Profecias, Le Prophétie, foi publicado em 1555. No livro, ele escreve que no ano de 2024 haverá um terremoto massivo ao largo da costa do Japão, causando um tsunami destrutivo que destruirá casas e ceifará muitas vidas. Nostradamus adverte sobre um grande episódio de fome causada por uma onda pestífera, que pode indicar a devastação das terras agrícolas pelo tsunami. A precisão de sua previsão é notável, deixando muitos de nós incrédulos. Para entender a vida de Nostradamus, precisamos mergulhar em sua sede por conhecimento e suas preocupações sobre potenciais conflitos com a igreja. Nostradamus nasceu como Michel de Nostradame, em 14 ou 21 de dezembro de 1503, no sul da França, em Saint-Rémy-de-Provence. Ele foi um dos nove filhos de Renier de Saint-Rémy e seu marido, Jean de Nostradame, um próspero comerciante de grãos de ascendência judaica e notário em meio período. O avô de Nostradamus, Guy Gassonet, se converteu ao catolicismo meio século antes e mudou o nome da família para Nostradame, para evitar perseguições durante a Inquisição. Pouco se sabe de sua infância, mas evidências indicam que ele era muito inteligente, avançando rapidamente na escola. Durante sua juventude, Nostradamus foi educado por seu avô materno, Jean de Saint-Rémy, que reconheceu um notável intelecto e potencial no neto. Neste período, Nostradamus aprendeu os fundamentos de latim, grego, hebraico e matemática. A influência da astrologia e das tradições judaicas de seu avô formaram o alicerce para suas futuras profecias. Você considera que sua formação na juventude foi crucial para suas previsões futuras? Aos 14 anos, ele começou seus estudos em medicina na Universidade de Avignon, mas teve de abandoná-los após um ano devido à peste bubônica. Segundo ele, passou a viajar pelo campo em busca de remédios herbais e trabalhou como farmacêutico. Nostradamus viveu nos anos de 1500, uma época de pragas e doenças, quando o ocultismo e a astrologia eram parte da vida cotidiana. Por anos, ele trabalhou como médico da peste e ganhou um pouco de fama por fornecer remédios herbais que pareciam, pelo menos, ajudar alguns dos infectados. Em 1522, ele ingressou na Universidade de Montpellier para concluir seu doutorado em medicina. Às vezes, ele expressava dissensão com os ensinamentos dos padres católicos, que rejeitavam suas noções de astrologia. Há relatos de que autoridades universitárias descobriram sua experiência anterior como o apotecário e usaram isso como motivo para expulsá-lo da escola. A escola via com maus olhos qualquer pessoa envolvida no que era considerado um comércio manual. No entanto, a maioria dos relatos afirma que ele não foi expulso e recebeu uma licença médica em 1525. Nessa época, ele latinizou seu nome, como era o costume de muitos acadêmicos medievais, de Nostradame para Nostradamus. Nos anos seguintes, Nostradamus percorreu a França e a Itália tratando vítimas da peste, numa época em que não existiam curas conhecidas. Muitos médicos daquela época recorriam ao mercúrio e à sangria, além de vestir os pacientes com roupas embebidas em alho. Nostradamus, por outro lado, adotou abordagens inovadoras para combater a peste, evitando sangrar seus pacientes e enfatizando a higiene e a remoção de corpos das ruas. Ele ficou famoso por criar uma pílula à base de rosa mosqueta, rica em vitamina C, que aliviava os sintomas leves da peste. Seu sucesso no tratamento deve-se, em parte, a manter os pacientes limpos, a dietas com baixo teor de gordura e a oferta de ar fresco. Com o tempo, ganhou fama e suporte financeiro de muitos habitantes da Provença por seus métodos de tratamento. Em 1531, foi convidado a trabalhar com um dos principais estudiosos da época, Júlio César Scaligero, em Águem, no sudoeste da França. Lá, ele se casou e, nos anos seguintes, teve dois filhos. Em 1534, sua esposa e filhos morreram, presumivelmente da peste, enquanto ele estava viajando em uma missão médica para a Itália. Não conseguir salvar sua esposa e seus filhos fez com que ele perdesse sua reputação com a comunidade e com seu patrono Scaligero. Enquanto Nostradamus trabalhava incansavelmente para combater a peste, ele não sabia que suas experiências moldariam seu futuro como um renomado vidente, levando-o a escrever profecias enigmáticas que cativariam o mundo. Então, que conhecimento oculto ele adquiriu durante seus empreendimentos médicos que se entrelaçaria em suas previsões místicas? Continue assistindo para descobrir. Como surgiram as profecias de Nostradamus? As visões de Nostradamus geralmente abordavam eventos amplos, como desastres naturais e conflitos, que são comuns ao longo do tempo. Algumas de suas profecias são consideradas predições de eventos significativos, como a morte de Henrique II, a Revolução Francesa, a ascensão de Napoleão, a emergência de Adolf Hitler e os ataques de 11 de setembro. Em 1554, ele passou a incluir suas visões em almanacs e decidiu dedicar-se exclusivamente a uma obra grandiosa inicialmente chamada Séculos, planejando dez volumes com cem previsões para os próximos dois mil anos. Em 1555, publicou As Profecias, uma coletânea de previsões escritas de forma enigmática e vaga, desafiando a interpretação e a identificação de eventos concretos. As previsões de Nostradamus focavam em eventos gerais que ocorrem comumente ao longo do tempo, como desastres naturais e conflitos. Alguns acreditam que suas profecias previram com precisão eventos históricos significativos, incluindo a morte de Henrique II, a Revolução Francesa, a ascensão de Napoleão, o surgimento de Adolf Hitler e os ataques de 11 de setembro. No entanto, há uma opinião dividida sobre a precisão e significância das previsões de Nostradamus. Os céticos argumentam que a natureza vaga e ambígua das profecias permite a interpretação retroativa, onde alguém pode aparentemente relacionar qualquer evento a uma profecia. Eles sugerem que as pessoas podem encontrar conexões inadvertidamente devido à ampla gama de eventos generalistas descritos por Nostradamus. No entanto, a singularidade das previsões de Nostradamus reside em sua popularidade gravada nos registros históricos e na cultura popular. Apesar da controvérsia sobre sua precisão, elas continuam a intrigar e cativar o público. As aspirações literárias de Nostradamus não se limitaram à sua famosa obra As Profecias. Em 1554, ele teve a visão de compilar uma série extensa chamada Séculos, que seria dividida em dez volumes, cada um contendo cem previsões que abrangeriam os próximos dois mil anos. Contudo, apenas o primeiro volume foi completado e lançado durante sua vida. As razões pelas quais Nostradamus não conseguiu concluir os volumes subsequentes são incertas. Alguns especulam que suas responsabilidades como médico, enfrentando adversidades sociais e políticas, podem ter impedido a continuação de seu trabalho. Adicionalmente, ele sofreu críticas de autoridades religiosas, que viam suas profecias como ocultistas e fora dos padrões aceitáveis. Apesar de incompleta, a obra Séculos e o volume concluído de As Profecias trouxeram grande reconhecimento e popularidade a Nostradamus, elevando-o a uma posição de destaque durante sua vida. Suas enigmáticas previsões atraíram muitos, que buscaram decifrar seus significados e associá-los a eventos históricos. O legado da obra não finalizada de Nostradamus reside na contínua fascinação por suas profecias e sua influência na cultura popular. Ainda que Séculos não tenha sido completada, o impacto de suas profecias permanece, com suas palavras sendo constantemente interpretadas e reinterpretadas por entusiastas e estudiosos buscando relacionar seus versos com eventos contemporâneos. Agora que exploramos o início das previsões de Nostradamus, vamos examinar algumas das profecias que se materializaram até o momento. Uma das profecias é acreditada por alguns como sendo sobre o grande incêndio de Londres em 1666. Nostradamus escreveu na quadra 51, do século II, O sangue dos justos será exigido de Londres, queimada pelo fogo no ano 66. A senhora anciã cairá de seu lugar alto e muitos da mesma seita serão mortos. Intérpretes sugerem que o sangue dos justos se refere às muitas mortes causadas pelo fogo. Londres queimada pelo fogo no ano 66 é vista como uma referência ao grande incêndio de Londres, que ocorreu em 1666. A senhora anciã é interpretada como a cidade de Londres, frequentemente simbolizada por uma mulher. E muitos da mesma seita serão mortos é entendido como uma referência aos conflitos religiosos que se seguiram ao incêndio. É importante notar que as interpretações dos escritos de Nostradamus são altamente subjetivas, e muitos estudiosos e céticos argumentam que seus versos são frequentemente vagos e podem ser aplicados a vários eventos após sua ocorrência, em vez de prevê-los. Portanto, mesmo que seja intrigante, a conexão entre esta profecia e o grande incêndio de Londres deve ser vista com ceticismo. No entanto, não podemos negar a conexão óbvia entre a previsão de Nostradamus e a ocorrência real do grande incêndio. Mas isso não é tudo. Quando pensávamos que não poderia ser mais aterrorizante, Nostradamus previu o que aconteceu em Hiroshima e Nagasaki. Nostradamus escreveu, Dentro de duas cidades, haverá flagelos como nunca vistos. Essa descrição certamente se aplicaria ao que ocorreu nas cidades japonesas de Hiroshima e Nagasaki, que foram devastadas por bombas atômicas no final da Segunda Guerra Mundial. Aqueles que escaparam da detonação imediata sofreram um doloroso envenenamento por radiação, e muitos morreram. Uma pedra na árvore na quadra de Nostradamus poderia descrever a nuvem em forma de cogumelo que envolveu o céu sobre a cidade. Também poderia significar um objeto terrestre, como uma pedra e uma bomba, paradoxalmente aparecendo onde não deveria, em uma árvore ou no céu. A quadra retrata um cenário cada vez mais sombrio, prevendo fome dentro da praga, potencialmente uma referência às doenças causadas pela radiação e o desenrolar duradouro da guerra, e pessoas destruídas pelo aço, o que pode apontar para os aviões que lançaram as bombas. Claro, isso pode ser Nostradamus falando sobre uma praga literal que afetaria qualquer cidade, dado que o próprio homem tinha experiência em primeira mão no tratamento de pacientes com peste. Mas, novamente, depende do quanto você quer acreditar. Então, quais são as previsões para este ano de acordo com Nostradamus? Prepare-se, pois estamos prestes a entrar no que acontecerá neste ano, então talvez você queira se acomodar e prestar muita atenção. 2024 começou como um ano muito imprevisível, e temos certeza de que algumas das previsões de Nostradamus para este ano se concretizarão. A primeira profecia para este ano é que a terra seca se tornará mais árida e haverá grandes enchentes. O astrólogo advertiu que as mudanças climáticas continuarão a causar estragos em nós. A menção da terra ficando mais árida pode se referir à crescente aridez em muitas regiões devido ao aumento das temperaturas e às mudanças nos padrões climáticos. Similarmente, a previsão de grandes inundações pode ser interpretada como uma referência aos eventos climáticos extremos que incluem furacões, tufões e intensas precipitações, os quais estão se tornando mais frequentes e severos devido ao aquecimento global. Esses fenômenos podem resultar em inundações catastróficas, deslocando comunidades e causando extensos danos. Em um mundo onde os efeitos das mudanças climáticas estão cada vez mais visíveis, essa profecia pode ser vista como um alerta sobre a urgência de lidar com questões ambientais e reduzir emissões de gases de efeito estufa para amenizar os impactos das mudanças climáticas. A profecia continua com Nostradamus afirmando, Não haverá abades, monges, nem noviços para aprender. O mel custará muito mais do que a cera de vela. Tão alto será o preço do trigo que o homem será incitado a comer o seu semelhante em desespero. Haverá uma queda significativa nas finanças dos países prósperos. A agitação social dilacerará o país. As pessoas recorrerão à agricultura e migrarão para outras regiões com mais água. É melhor estar preparado do que chorar nesse momento. Conflitos surgirão entre os estados enquanto lutam pela água. Mas essa é apenas uma das muitas profecias para este ano. Outra previsão de Nostradamus sugere que a saúde de Vladimir Putin será ameaçada este ano. O líder russo enfrentará problemas de saúde e será um período tumultuado para ele. No entanto, vale lembrar que as profecias de Nostradamus são tipicamente enigmáticas e sujeitas a diversas interpretações, faltando detalhes específicos sobre a natureza exata, o tempo ou a severidade dos problemas de saúde que Putin enfrentará. A profecia também menciona um sucessor maligno nascido sob o mesmo signo zodiacal chinês. Alguém próximo a Putin se aproveitará dessa situação para tentar tomar o poder, tanto nacional quanto internacionalmente. Esse indivíduo, um confidente próximo de Putin, agirá de modo a desestabilizar o ambiente de liderança. Outra profecia perturbadora de Nostradamus para este ano é a mudança na economia mundial. Ele diz que, à medida que a riqueza e o poder começam a oscilar, dúvidas nos líderes, moedas extraviadas em busca de respostas, uma tendência de mudança, novos horizontes acenam ao virar da esquina. A profecia sugere uma mudança significativa na economia mundial, com uma alteração na riqueza e no poder, levando à incerteza na liderança e nas moedas em busca de estabilidade e direção. Segundo Nostradamus, a Índia surgirá como um jogador-chave na reformulação do cenário geopolítico e financeiro global em 2024. Essa profecia está alinhada com a crescente influência econômica da Índia no cenário mundial. Com uma economia vasta e variada, uma população que cresce rapidamente e um papel cada vez mais estratégico no cenário mundial, a Índia está bem posicionada para se tornar uma influência significativa nas tendências e políticas econômicas globais. Diversos aspectos contribuem para esse potencial, destacando-se em 2024. O dividendo demográfico do país, caracterizado por uma população jovem e empreendedora, oferece uma excelente oportunidade para o crescimento econômico e para a inovação. As reformas econômicas que estão sendo implementadas, o avanço na infraestrutura e a ênfase em tecnologias digitais são fatores que estabelecem a Índia como um ator fundamental no palco econômico global. Justo quando você pensava que já tinha visto de tudo, ainda temos a previsão mais intrigante de Nostradamus, que é a existência de uma civilização extraterrestre. Em suas quadras e escritos, Nostradamus faz alusões a possíveis contatos com seres de outros planetas ou dimensões. Alguns intérpretes acreditam que suas referências a seres do céu e naves estranhas poderiam indicar encontros com formas de vida extraterrestre. Essas interpretações têm gerado especulações e debates entre aqueles que estudam as obras de Nostradamus e o fenômeno da vida extraterrestre. Um dos trechos mais citados que frequentemente é associado à ideia de civilização extraterrestre nas profecias de Nostradamus é a quadra 30 do século II, que diz Quando o grande pontífice mudar seu abrigo e o mundo inteiro estiver em comoção, muito longe, muito longe de Roma, pessoas de todas as classes estarão contra ele. Embora esta quadra não mencione explicitamente vida extraterrestre, alguns crentes nas profecias de Nostradamus interpretam as referências a um grande pontífice e pessoas longe de Roma como descrições simbólicas de um encontro extraterrestre ou evento cósmico. Antes de mergulharmos mais fundo, vamos voltar para abordar algumas citações importantes de Nostradamus que se relacionam com as profecias que se cumprirão em 2024. Duas citações significativas, uma relacionada a um ano naval e outra sobre o rei das ilhas, têm despertado considerável interesse e especulação. Nostradamus previu um ano naval em 2024, descrevendo adversários vermelhos ficando pálidos de medo e instilando terror no grande oceano. Essa citação gerou especulações de que pode apontar para um conflito iminente, especificamente um ataque a Taiwan pela China. A associação com adversários vermelhos está alinhada com a bandeira da China sendo vermelha. Considerando as tensões crescentes na região, essa previsão levanta preocupações sobre potenciais confrontos militares e seu impacto na estabilidade global. Ele também previu que o rei das ilhas não permanecerá no poder por muito tempo. Ele diz que um novo rei será ungido, que por um longo tempo apaziguará a terra. Muitos interpretam o rei das ilhas como referindo-se ao rei Charles III. Consequentemente, a expectativa de que Charles enfrentará ataques pessoais devido ao seu relacionamento com Camilla, decorrente da controvérsia envolvendo a princesa Diana. A citação sugere que Charles pode ascender ao trono, mas pode enfrentar desafios e um reinado potencialmente curto. A menção de um novo rei promovendo a paz global levanta questões sobre as ações e a liderança dos futuros monarcas. A previsão de Nostradamus sobre o falecimento da rainha destaca não apenas a precisão, mas também a relevância potencial de suas profecias, despertando interesse na precisão e na validade de suas outras previsões que tocam eventos e figuras globais. Avançando para questões que transcendem as geopolíticas e chegam ao espiritual, a profecia se estende ao Papa Francisco, o líder atual dos católicos. A predição de Nostradamus contempla a possibilidade de ele ser sucedido por outra pessoa, embora detalhes específicos sobre o momento, as circunstâncias ou as consequências dessa possível sucessão não sejam claros. No entanto, a menção ao Papa Francisco adiciona outra camada de mistério e convida a uma exploração adicional sobre o futuro da liderança religiosa dentro da igreja católica. Nostradamus, então, diz que Um Papa jovem poderia assumir e potencialmente diminuir o poder da igreja católica, evocando a profecia de São Malaquias sobre o último Papa. Apesar das críticas, Nostradamus manteve-se firme em suas convicções até sua morte em 1566, deixando versos enigmáticos que continuam a intrigar e desafiar a interpretação. Seus escritos são objeto de debates, com algumas pessoas vendo-o como visionário e outras como imaginativo. A verdade sobre suas previsões, vistas por alguns como vislumbres do futuro e por outros como coincidências, revelar-se-á com o tempo. Eventos como o recente terremoto em Ishikawa, Japão, são vistos por alguns como prova das suas visões proféticas. As profecias de Nostradamus estimulam discussões apaixonadas e evocam tanto esperança quanto medo, desafiando-nos a decifrar seus significados ocultos e a manter a mente aberta para os mistérios futuros. Bom, por hoje era isso. Se você gostou, não se esqueça de curtir e se inscrever no canal. Comente também a sua opinião sobre as profecias de Nostradamus. Gostaríamos de saber. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.